Olá! Nas quintas-feiras nós temos estudado, ao longo deste semestre já, o assunto dos precedentes e o assunto dos princípios processuais, de forma alternada. Mas no vídeo de hoje eu vou interromper um pouco esse estudo para nós conversarmos sobre a fase ordinatória ou fase organizatória do processo, porque muitos amigos têm deixado perguntas nos comentários aqui do canal exatamente sobre esse assunto, então acho que é interessante gravar um vídeo sobre isso. E antes de nós começarmos é interessante eu dar uma explicação. No vídeo sobre fases processuais que já existe aqui no canal, eu deixei esse assunto da fase ordinatória ou organizatória de fora, de propósito, para deixar aquele vídeo mais simples e mais curto. Eu acho que assistindo esse vídeo você vai entender por que eu fiz isso, mas não se preocupe, tá? Porque eu vou tentar explicar o assunto da maneira mais simples possível. A ideia dessa fase que nós estamos estudando agora, exatamente, é que esse é o momento em que o juiz deve organizar o processo antes de prosseguir. Mas vamos ao que interessa. O primeiro artigo do CPC que trata da fase ordinatória é o artigo 347, que menciona as chamadas providências preliminares. Essas providências preliminares acontecem logo depois da contestação do réu, e na verdade elas dependem diretamente do que acontecer no momento da contestação. Então, por exemplo, se o réu simplesmente não apresentar a contestação, o nome disso é revelia. E o chamado efeito material da revelia, que está previsto no artigo 344 do Código de Processo Civil, faz com que os fatos alegados pelo autor na petição inicial sejam considerados como verdadeiros. Mas cuidado, hein? Só os fatos, não a tese jurídica. Então não quer dizer que só porque os fatos foram considerados verdadeiros, a tese jurídica que o autor está alegando na petição inicial esteja correta. O juiz ainda tem que apreciar a tese jurídica. E além disso, existem situações nas quais o efeito material da revelia não acontece. Quer dizer, situações sensíveis nas quais mesmo que o réu não conteste o pedido, os fatos alegados pelo autor não vão ser considerados verdadeiros. Isso quer dizer que o autor ainda terá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. O autor ainda vai ter que provar os fatos que ele alega na petição inicial. Isso é o que está no artigo 348 do novo Código. E o artigo seguinte, o artigo 349, apenas ressalva que, nessa hipótese em que não aconteceram os efeitos materiais da revelia, o réu, mesmo sendo revel, mesmo não tendo contestado, ainda assim pode produzir provas, desde que ele consiga fazer isso a tempo, obviamente. Mas fique tranquilo, que nesse momento nós estamos passando apenas os olhos sobre essa estrutura da fase ordinatória do processo e, na sequência, posteriormente, eu ainda vou gravar mais dois vídeos. Um sobre a revelia e outro sobre o ônus da prova, que eu, inclusive, também já prometi em outros vídeos aqui do canal. Então, quando esses vídeos forem gravados, eles vêm aqui para a descrição também. Vejam que esses primeiros artigos, que tratam de providências preliminares, 348 e 349, dependem de que o réu, desculpe, não apresente a sua contestação. Agora, então, nós temos a situação na qual o réu apresenta a sua contestação e, se for o caso, o juiz intima o autor para apresentar a sua réplica ou a sua impugnação à contestação. Então, os artigos 350 e 351 tratam exatamente disso, da réplica ou da impugnação do autor à contestação. Nós já vamos ver quais são essas situações específicas que exigem a réplica ou a impugnação à contestação. Mas agora eu preciso dizer para você que essa tal de réplica não é um ato processual automático. Ou seja, o Código de Processo Civil não quer que, imediatamente depois que o réu conteste o pedido, o autor seja intimado para apresentar a réplica. Não, isso tem que acontecer apenas em situações específicas. Acontece que, na prática, o que a gente verifica é exatamente a réplica automática. O réu contesta e o autor é intimado para apresentar a réplica, independentemente do que o réu tenha alegado na contestação. E o que é pior? O autor, na sua réplica, apenas copia e cola a petição inicial. Então, aí a gente já vê que o processo acaba sendo uma conversa de maluco, normalmente. A primeira situação na qual nós vamos ter a réplica está prevista no artigo 350 do Código de Processo Civil. E acontece quando o réu, na sua contestação, alegar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Eu sei que essa terminologia é um pouco complicada, mas vamos trabalhar com exemplos que vai ficar mais fácil para você entender. Pense num contrato. Pense que o autor está cobrando uma dívida prevista num contrato. Um fato extintivo do direito do autor seria o pagamento. Um fato modificativo do direito do autor seria um parcelamento que o autor tenha concedido ao réu. E um fato impeditivo do direito do autor é a chamada exceção do contrato não cumprido. Ou seja, o réu diz que não cumpriu a parte dele porque o autor também não cumpriu a sua parte. A outra hipótese em que o Código de Processo Civil exige a réplica está prevista no artigo 351. E acontece quando o réu, na sua contestação, alegar aquelas matérias que são chamadas de preliminares de contestação, que são exatamente as hipóteses previstas no artigo 337 do novo Código de Processo Civil. Bom, e aqui também eu vou ter que gravar um vídeo só sobre as preliminares da contestação, inclusive a pedido da amiga Maria Leontina, que já deixou esse pedido aqui pelos comentários do canal. Mas por hora, você pode ir dando uma olhadinha aí no artigo 337 e perceber que muitas das situações tratadas nele são situações que podem levar à extinção do processo sem solução do mérito. E sobre isso nós já temos um vídeo aqui no canal. O importante é você perceber que se, por um lado, o autor tem o direito de se manifestar sobre fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do seu direito alegados pelo réu, da mesma maneira o autor também tem o direito de se manifestar sobre preliminares processuais trazidas pelo réu na contestação, aquelas matérias previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil. E agora eu preciso explicar duas ideias importantes aqui, que são as ideias de defesa direta e de defesa indireta. Vamos começar com a defesa direta. A defesa direta é sempre relativa ao mérito. A defesa direta sempre diz respeito ao direito material. E a defesa direta, na verdade, é muito simples. Na defesa direta, o réu simplesmente diz que o fato não aconteceu. Então nós temos o seguinte, o autor está dizendo que o fato aconteceu e o réu vai dizer que o fato não aconteceu. É a palavra de um contra a palavra do outro. Beleza? Aqui a réplica não faz o menor sentido, não tem pra que ter debate mais. E o que nós temos que fazer é produzir as provas. Nós vamos direto para a fase instrutória. Não tem por que ter réplica. Mas se o réu, em tese, admite que o fato constitutivo do direito do autor possa ter acontecido, mas apresenta outro tipo de defesa, então nós chamamos isso de defesas indiretas. A primeira hipótese de defesa indireta diz respeito ao direito material. Ela é de mérito, então. E essa defesa indireta relativa ao direito material, essa defesa indireta de mérito, está prevista no artigo 350. 350 são as situações em que o réu apresenta fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. As defesas indiretas processuais são as hipóteses tratadas no artigo 351. São as preliminares de contestação previstas no artigo 337 do Código de Processo Civil. São situações que atacam o processo. Então, o autor até pode ter o direito material, mas o réu está demonstrando que existe um problema no processo. Isso é uma defesa processual indireta. Prosseguindo, é ainda nesse momento das providências preliminares que o juiz poderá verificar se existem defeitos no processo que precisam ser corrigidos. É disso que trata o artigo 352 do Código de Processo Civil. Bom, com isso nós terminamos o estudo das chamadas providências preliminares. E então, se for o caso, nesse momento, se for o caso, deverá acontecer o julgamento conforme o estado do processo. E sobre isso nós também já temos um vídeo aqui no canal. O link para esse vídeo está aqui na descrição. Só se for o caso, só se estiverem preenchidas as hipóteses de julgamento conforme o estado do processo, é que ele vai acontecer depois das providências preliminares. É bom deixar isso bem claro. Se não for o caso de julgamento conforme o estado do processo, então ainda nós teremos aquilo que o Código de Processo Civil chama de saneamento e organização do processo, no artigo 357. Então, esse é o momento final no qual o juiz vai preparar o processo para a fase instrutória. Realmente, essa é a última etapa da fase organizatória, na qual o processo vai ser preparado para a instrução. Bom, para esse vídeo aqui não ficar longo demais, eu também vou deixar para tratar do saneamento do processo num outro vídeo. E se você aguentou até aqui, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho para permanecer atualizado, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe uma sugestão. e até a próxima.